Graça e paz da parte do Senhor Jesus, em cada coração, você que está nos assistindo e participando deste culto de louvor a nosso Deus. Assim como eu, você e todos que nos assistem aí pelo YouTube, pela internet, estão tendo o privilégio de direta ou indiretamente escrever a história da comemoração dos 115 anos de existência da nossa igreja, como foi expressado pelo nosso reverendo Diego em sua prece. Certamente o meu nome, o seu nome, os nossos nomes estarão gravados nos anais da nossa igreja, nos anais desta igreja, ao visualizar ou dar o seu like nesta programação que nós fizemos com muito carinho para todos vocês. É um privilégio, é uma honra para mim compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, encerrando assim as comemorações referentes aos 115 anos de nossa igreja. Mas, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade, depois de termos sido tão edificados com mensagens recebidas desde o primeiro domingo de junho, com desfile de temas que edificou muito a nossa igreja. Começando lá no primeiro domingo de junho, na viagem ao tempo, memória da graça de Deus, tempos, temas como esperança, temas como desafios para cada um de nós neste novo tempo, temas como esperança de memória, temas como desafios, temas como a igreja dos nossos sonhos neste tempo tão difícil que estamos vivendo e temas também de chamada, de vocação, de colocar você diante dos desafios que nos são propostos. Mas você deve estar pensando ou se perguntando, como pode uma igreja local em pleno século 21 durar tanto tempo, mais de um século de existência? E as respostas, certamente você as tem, né? Você pode dizer que a existência dessa igreja é notadamente pelas misericórdias de Deus, ou então porque é uma instituição criada por Deus. E são verdadeiros esses pensamentos, essas afirmações. Mas eu acrescentaria ainda, que é tão somente porque eu e você, igreja do Senhor, conforme escrever a Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, vós sois templo do Espírito Santo de Deus, criado pelo próprio Deus. Somos aqueles a quem Jesus ama e, consequentemente, se igreja amada por Deus, a recíproca é verdadeira. Por isso, o lema dessa igreja centenária, amar é o mínimo que podemos fazer, não há limite para o máximo. E é exatamente sobre o amor à igreja, que quero refletir com os nossos amigos e irmãos, nesta noite, muito rapidamente. Sendo assim, o maior presente que eu e você podemos dar à igreja do Senhor. Eu quero convidá-lo então, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler a partir do verso 34. É o texto que fala do grande mandamento, o amor. Leiamos a palavra do Senhor, que diz, Entretanto, os fariseus, sabendo que ele estivera ou fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, a semelhança a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei, dependem todos os profetas, dependem todas as igrejas, dependem você, dependem todos nós. Este amor, que é o amor de Deus. Quando amamos, queridos, temos motivação suficiente, para agirmos com base neste amor. Que amor? Amor cujo modelo é o próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida pela igreja, que deu a sua vida por você, que deu a sua vida por nós. E é esse amor, um gerador poderoso, de atitudes, de atos coerentes, e por que não dizer ferventes? Quando amamos a igreja de Jesus, somos capazes de orar, e trabalhar intensamente por ela. Somos capazes de orar e trabalhar pela sua unidade, não pela sua cisão, não pela sua divisão, não pela sua dispersão. somos capazes de orar e trabalhar pelo seu crescimento, em todas as dimensões, como o Senhor Jesus, nos ensinou lá em sua oração sacerdotal, registrada lá no livro de João, no capítulo 17. As coisas, amados, não acontecem na igreja, por falta desse amor dos seus membros, e aí, a igreja fica parada, muitas das vezes, estagnada, por culpa daqueles, que não a amam, infelizmente, essas pessoas, estão voltadas, por seus interesses pessoais, para interesses próprios, e infelizmente, nós vemos, como já testemunharam tantas vezes, outras palavras aqui, de igrejas que estão, simplesmente, se dissolvendo, estão se fechando, templos que estão, se transformando em museus, em salas de festas, em bares, isso nos lembra, a indagação que nós cantamos, aqui em nossa igreja, no hino 270, do nosso, do nosso inário, o novo cântico, quando fala, na morte de Jesus, diz lá, a estrofe, morri na cruz, por vocês, e vocês, o que tem feito por mim, o que temos feito, para que a igreja, cumpra, fielmente, a sua missão, no mundo, como igreja, de Jesus, não podemos, nunca, deixar de, lembrar, a que o, o apóstolo Pedro, lembrou lá na sua, o registrou lá na sua, primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, deixa claro, que a igreja, que sou eu, que é você, igreja de Jesus, é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de, propriedade, exclusiva de Deus, para que, anunciemos, as virtudes, daquele, que atirou, das trevas, para a sua, maravilhosa luz, não éramos, povo de Deus, mas agora, somos o seu povo, por causa, da sua misericórdia, por isso, que citei lá, no início, uma das respostas, que você, pode querer dar, porque uma igreja, em pleno século XXI, pode ser uma igreja, centenária, pelas misericórdias, de Deus, e como, demonstrar, na prática, este amor, pela igreja, do Senhor Jesus, nutrindo-o, nutrindo este amor, pela igreja, orando, intensamente, por ela, aproveitando, as oportunidades, para evangelizar, e discipular, pessoas, participando, ativamente, na comunhão, dos santos, procurando, ser assíduos, e pontuais, seja, virtualmente, ou seja, presencialmente, presencialmente, mas, precisamos, procurar, ser assíduos, para louvar, e para bem dizer, o nome de Deus, tratando, tratando com zelo, os seus desafios, os desafios, que são colocados, diante da igreja, neste mundo, tão difícil, pelos quais, estamos, vivenciando, usando, os dons, e talentos, para um crescimento, equilibrado, entregando, os nossos dízimos, as nossas ofertas, liberalmente, e com alegria, aqui na casa do Senhor, no altar do Senhor, investindo, com as suas necessidades, como nós, podemos ver, a igreja, através da SAF, da Junta Diaconal, entregando, as sacolas de amor, para aquelas famílias, que tem necessidade, investindo, com amor, na obra missionária, acabamos, de adotar, uma família, lá no Panamá, para implantar, a igreja, para divulgar, o Evangelho, do Senhor Jesus, para alcançar, vidas, para o Reino, do Senhor, ajudando, as pessoas, mais carentes, nas suas necessidades, com aquilo, que nós, individualmente, podemos fazer, com as nossas, atividades, profissionais, isso, é demonstrar, amor, pela igreja, quando, amamos a igreja, revelamos, o amor, que temos, ao Senhor, a nós, e ao próximo, que aliás, é exatamente, o grande, mandamento, que Jesus, respondera, aos fariseus, que nós lemos aqui, em Mateus, capítulo 22, a partir, do verso, 34, quando amamos, a igreja, Deus, é glorificado, na pessoa, de seu filho, o nosso amor, pela igreja, promove, um ambiente, de alegria, de paz, e de serviço, quando amamos, a igreja, testemunhamos, o nosso compromisso, com a sua missão, de anunciar, Cristo, até, que ele, volte, não nos esqueçamos, amados, que quando amamos, a igreja, de Jesus, fazemos, tudo por ela, e o apóstolo, Paulo, já, escreveram lá, em 1 Coríntios 13, que o amor, tudo sofre, amor de Deus, tudo crê, amor de Deus, tudo espera, amor de Deus, tudo suporta, e só podemos, fazê-lo, mediante, o amor, de Deus, a grande, notícia, neste processo, a grande, justificativa, neste processo, e a garantia, da permanência, da igreja, de Jesus, na face da terra, e em particular, a igreja, presbiteriana, de Botafogo, uma igreja, centenária, é que, este amor, que nós, estamos nos referindo, não foi, uma iniciativa, minha, não foi, uma iniciativa, sua, foi, uma iniciativa, tão somente, do próprio, Senhor, Jesus, isso implica, dizer, amados, que nada, houve, ou nada, há em mim, e em você, para, atrair, este amor, este amor, de Deus, que é um amor, gerador, poderoso, de atitudes, e atos, coerentes, e ferventes, e sem contrapartida, lá no livro, da primeira, carta, de João, no capítulo 4, verso 19, nós temos lá, exatamente, essa afirmação, nós amamos, porque, ele, nos amou, primeiro, e aí, está, toda a resposta, da permanência, de uma igreja, centenária, na anunciação, do evangelho, e da palavra, do Senhor, porque, a igreja, foi criada, por ele, a igreja, foi criada, para ele, e a igreja, foi criada, por meio dele, somos, instrumentos, nas mãos de Deus, para fazer, com que, essa igreja, continue, como, agência, propagadora, do evangelho, do Senhor Jesus, assim, ao amarmos, a igreja, temos, prazer, em, perdoar, como, Jesus, perdoou, mas, só é possível, com este amor, com o amor ágape, com o amor de Deus, amar a igreja, temos o prazer, de servir, como, mestre, serviu, amar a igreja, nós temos prazer, de viver, a comunhão, fraterna, a semelhança, da igreja, primitiva, como, nós vemos, lá em Atos, no capítulo 2, e no capítulo 4, amar a igreja, temos o prazer, em interceder, diariamente, por ela, como, fazemos, toda, terça-feira, nas reuniões de oração, como, fazemos, toda, sexta-feira, nas reuniões de oração, como, fazemos, nas reuniões de oração, de coenonia, dirigidas, pela OMP, toda segunda-feira, isso, é movido, pelo amor, do Senhor, em cada vida, e em cada coração, amarmos a igreja, nós teremos, o prazer, em defender, a verdade, do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, este amor, é um amor, que teve a iniciativa, tão somente, de Deus, do nosso Pai, porque, se dependesse de mim, se dependesse de você, certamente, nossa igreja, já não existiria, como tantas outras, que nós temos visto, ao longo da história do mundo, se dissolvendo, acabando, a trindade, Augusta, Pai, Filho, e Espírito Santo, ela é exaltada, quando o amor, a igreja, é bem maior, do que o amor, que nutrimos, pelos nossos interesses, mais diversos, mais pessoais, e quando assim fazemos, estamos preocupados, com cargos, estamos preocupados, com status, e nada disso, faz com que uma igreja, progrida, faça com que uma igreja, cresça, faça com que uma igreja, divulgue, a essência, da palavra do Senhor, o seu Evangelho Santo, portanto, nós queremos, já concluindo, a nossa, fala, desta noite, expressando aqui, o grande amor, de Deus, por nós, como, registrou, João lá, na sua primeira carta, no capítulo 4, 19, nós amamos, porque ele nos amou, primeiro, e como, herdeiros, deste amor, como, alcançado, por este amor, nós, estamos aqui, fincados, neste lugar, como uma igreja centenária, para honra, para a glória, do Senhor, que você, se coloque, a disposição, do Senhor, como instrumento, usando, seus dons, e talentos, para a divulgação, da palavra de Deus, seja, através do coro, seja, através, da oração, seja, através, dos, encontros, ou, através, de testemunhos, que você tenha dado, a luz da palavra do Senhor, para a glória, tão somente, de Deus Pai, que Deus, nos abençoe, Amém.